Nossa, que isso, que isso, que foi isso? Ah, velho, olha que ilimia, fogal. Caramba, explodiram os barril tudo, foi muito. Cara, sério mesmo, velho, eu vou deixar baixo, eu tô no entretenimento. Caraca. Nossa, tinha muito barril, velho. Cara, tinha muito barril, velho, foi fogo, foi fogo. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Muito barril, velho, muito barril. Olha aí, olha aí, olha aí. Essa é uma geminha, essa é uma geminha. Não, tá vendo? Por isso que ainda bem que eu não gastei nada que você aqui fizer, velho. Agora pra recuperar minha vida eu vou gastar 300 cobre lá. Tem mais um kit já. Pelo menos mostra, cadê a sua? Tem mais, hein? Terceira linha agora. Qual sua milita? Pra onde que é esse terceira linha? Valeu, otário. Ué? Isso é rapaziada. Tem mais, hein? Terceira linha agora. Quê? Qual sua milita? Pra onde que é esse terceira linha? Valeu, otário. Ué? Ei. Bem bolada, produção. Bem bolada, bem bolada. Legal, rapaziada. Ó, o bar. Esse eu lembro. Eu não lembro como é que entra. Isso aqui, ó. Bora lá. Ué. Sol. Tá gritando aqui, ô. Essa missão é legal, hein? Essa missão é legal, ó. Ó, BT, ó. Abrindo a caixinha aqui pra tu. Tem cura, ó. Aqui dentro, ó. Normalmente é Colômbia, né? Eu vou pelo que tem, galera. Eu vou pelo que eu tenho. Eu tenho a cruz colombiana. Eu vou pelo que eu tenho. Pode não ser. Mas eu fui pelo que eu tenho. Ué? 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 Alô, ONU, eu marquei. Gente, eu marquei. Alô, ONU. Eu não tinha marcado. Ué, ué. Ó, Gal e BT. Duas cargas grátis aqui no banheiro, ó. Ô, meu Deus. Já usei as duas. A gente não vai conseguir carregar os transportes com tantos infectados por perto. Não se preocupa. Esse serviço é mais apropriado pra gente do que cuidar de doentes. Primeiro socorro, por favor. O que o time tá precisando? O netinho vai falar. Pô, o que que tu fazia aí, vô? Tu conseguiu a gente ter essa casa legal. Eu vou falar. Eu era um otário, netinho. LOW. De um grupo de amigos. Eu era um otarão, meu netinho. Olha o vovô aqui, otário. É as fotos. É o otário aqui, ó. Eee, live. É brincadeira mesmo. LOW. LOW. Tem que fazer a missão aqui, guys. Qual a missão? Se não falar... Aqui dos outros. Você ensina. Eu ensina com ele. Caralho, você tá muito fodido agora. Tá muito, muito, muito. Acabou a minha vida inteira. Tá muito fodido. Agora, a partir de agora. Girou. Ó, no próximo. Bora. Um, dois. Bora. Um, dois. Bora. Um, dois. Bora. Bora. Calma. Cara, mas não vai ter jeito. Eu vou respeitar o calma. Eu vou respeitar. Pronto, morreu, morreu. Morri. Ué, ali, né? Nossa, tinha bomba. Bt abateu o gaulês. Impossível. Legal, legal. Impossível. Legal. Impossível. Minigun, pô. Ai, meu irmão, supera esse vício. Tá escrito aí na caixa. Supera esse vício também. Ah, nem leia o nome da caixa. Aí, ó. Caramba. Caramba. Toma essa bala. É, 99. Tem a de vida agora, já. Vou ter que... Eu ia gastar um negócio pra equipe. Vou gastar pra recuperar a minha vida. Ai, velho. É um joguinho bom, viu, velho? É um joguinho bom, velho. Ih, cara. Lol. Ó, no próximo. Tá. Vai. Um, dois. Vai. Um, dois. Vai. Um, dois. Vai. Ué, você quis parar no alto, né? Quis, quis, quis. Quis parar. Você não é um beija-flor, não, Eliminha. Meu. Antonina, é aqui. É aqui. Tá aí no fake. Tá aí no fake cidade, pô. Tô na moto, eu que mando aqui. No cavalo, não é tanto assim, né? Ele pode sair saindo, né? Não é? Pô, de repente o cavalo tá ali, vem uma cobra e tem. O cavalo assusta. E aí? Como é que fica? Mano, sabe o que que rolou? Existia a noção de andar, de cavalgar, né? Antes do rolê do Christopher Reeves lá e pós, velho. Mano, o cara que era o super-homem que caiu lá, ele marcou meio que uma geração. Ele tirou a brisa do cavalo de todo mundo, velho. Isso é F mesmo, é F super-homem, velho. É duro. O cara falou aqui, ó, nesse rolê. Cavalo, andar de cavalo, o animal está embaixo. Andar de moto, o animal está em cima, né? Ele tem isso, né? Cara, é um gênio. Corvo aqui atrás, cuidado. Ah, que alato. Olha aí, que alato. Atrás da casa, muito corvo. Caralho, moleque, valeu o meu dia, velho. Mais pra cá. Aí, gira na pontinha. Aí. É agora, ó. Um, dois. Aí, aí, deu certo. Vem, vem, Liminha. Não, vem, Liminha. Ai, caiu no tronco. Não precisa se preocupar. Ele já era. Já tem desse, pô. É? Sobrou. Ele gasta, ele joga fora só pra poder pegar. Todo mundo é nessa. Aí, ó. Cuidado com o fogo aí, Flavinho. Deixa que eu levanto ele. Deixa que eu levanto ele. Que coincidência encontrar esses ninhos logo depois dos contagiados mudantes, né? É, Flavinho, que mascota desse? Só que não. Ué? Pode deixar comigo, Flavinho. Aperta aí, aí. Você calma, eu tô com você. Vai logo, Flavinho. Para de mascotar um pouquinho. Vem aí. Porra, perta aí aí. Pô, não me deixa aqui. Ai, galera, ferrou. Cara, eu vim ao Brilho também. Valeu. Aí, garotinha. Tamo junto, garotinha. Você sabe que eu te amo. Jogando contra mim, perdeu todos os pontos. É sempre assim, né? Cara, aposte da Tailândia. Aposte da Tailândia aqui. Aposte da Tailândia. O Sri Lanka, que usa o mesmo poste, né? Flavinho. Achei que o nosso soldado profissional ia acertar no vício. Eu cair, Flavinho. Tá no chão, é bola. Ué! Não, ué, 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 ué. Me levanta, me levanta. Me diz, Fribila. Cara, essa arma recarrega ao ser guardada? Você só fica trocando de arma e recarregando? Sim, pá, moleque. É o que diz aí. Foi mal, foi mal.